Sim, fiz tudo o que arrisquei foi por você Pra tentar provar esse meu querer Invadiu teu coração Sim, nasceu de querer se merecer Acabei por te ferir, te fiz sofrer Eu perdi minha razão Meu amor, você pode perdoar Quem te amou, mas feriu teu coração Vem amor, se você quiser me escutar Tô aqui nessa canção Meu amor, vim aqui pra te contar Que a criança em mim crescer Por amor, se você quiser me aceitar Tô aqui, sou tudo seu Sim, mas eu fui errado por você Na verdade estou aqui pra te dizer Meu amor, peço perdão Sim, as palavras que eu te digo são em vão Não conseguem convulter teu coração Eu não quero mais viver Meu amor, você pode perdoar Quem te amou, mas feriu teu coração Vem amor, se você quiser me escutar Tô aqui nessa canção Meu amor, vim aqui pra te contar Que a criança em mim crescer Por amor, se você quiser me aceitar Tô aqui, sou tudo seu 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 Meu amor, você pode perdoar Quem te amou, mas feriu teu coração Vem amor, se você quiser me escutar Tô aqui nessa canção Meu amor, vim aqui pra te contar Meu amor, vim aqui pra te contar Meu amor, vim aqui pra te contar Que a criança em mim cresceu Por amor, se você quiser me escutar Tô aqui, sou tudo seu Tô aqui, sou tudo seu Tô aqui, sou tudo seu Tô aqui, sou tudo seu